E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com o Daylight. Bom, bora continuar, né? Da onde a gente tinha parado. Eu vou ter que falar com o pessoal ali, que já tô vendo um monte de zumbizinho fofinho ali, ô, que coisa bonita. Bem, bora lá, né mano? Eu fiz umas modificações das armas, coloquei pregue em um, fiz uma faca dentada. É isso, mano, tô aprendendo. Bom, vamos lá, vai. Tem alguma coisa por aqui pra gente pegar? Tá? Posso abrir aqui? Não posso não? Por que não posso? Tem um grandão ali, mano. Você não vai deixar abrir isso aqui, né? Tá bom então, vamos lá. Opa, mas... Ah, para. Caraca, isso aqui tá com... Eita, pô, só... Amigo, é muita burrice sua me enfrentar com isso aqui, mano. Toma um choque. Toma um choque. Toma um choque. Olha o peripaque dos chaves, caralho. Opa. Prontinho. Agora vamos ver o que tem por aqui. Acorda. Ainda bem que eu peguei essa camuflagem. Eu... Queria ter mais pontos, né? De habilidade, mano. Eu vacilei muito, morri demais. Aí eu perdi, né? Bom. Tem mais coisa por aqui? Ok. Álcool. Ali tem algo? Tem algo? Esse lado do outro lado, né? Acorda. Esse aqui eu vou levar? Ah, esse bem aqui é com prego, né? Eita, porra. Que susto, mano. Tá doido? Passa para lá. Espera aí. Deixa eu procurar aqui. Sai, sai, sai. Sai, sai. Eu não quero beijo, não. Vamos para lá, vai. Esse maluco mal carente, mano. Querem um beijo toda hora. E aí, pessoal. Beleza? Do Trunks. Vamos por aqui. Acho que deve ser o melhor caminho. Eita, o que é isso? E aí, pessoal? Deve ser o maluco do quer fazer negócio. E aí? Fácil. Ah, não precisa de gasolina. Cigarros. Hum. O que tem aqui para nós? Água sanitária é bom, mano. Limpar a casa, pô. Lá em cima? O que você vai fazer, mano? Acho que isso aqui. Hum, cheirinho bom, mano. Coisa boa. Novo produto da Jiquiti. E aí, cara? Você está de boa? Todos se foram. Todos se foram. Vou piscar de olhos. Como é que é? Olhando para mim, você pensaria que eu sou um homem de sucesso? Não? Eu não te cujo. Mas eu sou. Eu vou fazer todos os postos de gasolina de Haran. Ah, pensei que era um... E quando eles anunciaram os Jogos Mundiais de Atletismo, deveria ter sido como uma virada de sorte, como ganhar na loteria. Não funcionou, né? Olha o verdadeiro. Tá bom, irmão. Fica aí com a torre. Eita, porra! Licença. Olha isso, mano. O cara só fez eu perder tempo e ainda... Eita, porra! Vai, 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 Corre! Ah, quer saber? Vem, então. Você não vai subir aqui em cima, cara? Ah, você está viva ainda. Mano, era só morrer, cara. Nem isso. Filho da mãe. Você não vai subir aqui, né? Você vai. Pera aí, mano. Pera aí, rapidão. Pera aí. Ó, eu estou aqui. O negócio é pra... Nossa, velho. A gente não vai ter que passar pela coisa, não, mano? Será? Pelaquele túnel. É longe, hein? Ai, meu pai. Mas, caraca, deu bastante dano na gente, hein? Você é doido? Ele ainda está vindo, ele não para. E aí, pessoal? Tudo dos trunks? Eu não acredito. Ah, tá. Achei que ia morrer ali, mano. Que zubizinho lazarinho. Ah, tudo bem. Não morrer, está ótimo. Caraca, mano. Perdi a noção do perigo, cara. Tá bom, vai. Deixa quieto. E aí, pessoal, beleza? Só passando aqui. Me encheram, como é que aquele zumbi ia me escutar assim? Ok. É ali. E agora, para onde eu vou? Merda, viu? Tá, como é que eu subo lá, mano? É aqui mesmo? Você não subiu aqui, né? Não é possível, mano. Tá. Agora é lá embaixo. Ok. Deve ser aqui. Dinheiro. Poxa, é o Mundo Crank? O que é o que você tá falando? Sou um dos homens do Bracken, da torre. E eu não tô nem aí pra sua origem. Deu fora daqui, ou eu vou parar de ser tão educado, porra. Sei que estão contrabandeando pessoas pra fora das favelas. Uma garota atravessou, conhece alguma Jade? Eu acho melhor você dar o fora daqui, porra. Apenas escute. Eu mutilei o Ryze, e agora a maldita gangue dele tá atrás de mim. Seria bom um pouco de apoio. Você? Você é o cara que amputou a mão do Ryze? Sim. E agora eu tenho que chegar ao setor zero. Qual é o seu nome? Crane. Bom, Crane, você vai se decepcionar se acha que chegar ao setor zero pode tirar você da lista do Ryze. Mas, espere aqui. Beleza. Eu espero. Nesse clima tranquilo, com pessoas ótimas, à volta. Muito bem. Eu tenho um cara aqui que alega ser o tal que amputou a mão do Ryze. Crane. Sim, é o que ele disse. Sério? Tem que ser fila. Hum. Hum. Ok. Tá certo. Posso? Obrigado, hein. Tá bom. Vou te levar até o outro lado. Quando? Agora mesmo. E o pagamento... Tem café? Sabe o que você fez com o Ryze? Isso já é mais do que suficiente pra nós. Vá até a ruína do túnel que leva à cidade velha. Bata na porta que leva até os esgotos. Pra mão direita e esquerda? Eu vou cuidar muito bem de você. Farei isso. Obrigado. Nada, cara. Obrigado a você. Mudou do nada, hein. Ok. Bora encontrar esse túnel. Agora a missão é outra. Deixa eu ver pra onde fica. Louco, mano. Nossa. Mais 400 metros. Tá. Vamos ter que fazer uma manobra aqui. Tem isso aqui, o escudo, ó. Agora... Amigo. Pronto. Eu acho. Deixa eu ver o que tem aqui de bom. Mas você é um inútil mesmo, hein. Ixi, tô fora. Tá. Vou te ajudar. Vai, cara. Vai, cara. Ah, para de beijo. Tá. Fih, acabe com ele. Prontinho. E aí? Quero minha recompensa. Não, mano. Eu vou me arrepender disso, mas... Tudo bem. Eu vou te ajudar. Ajudar? Ah! O que? O que é que a gente tem que fazer? Nossa, isso aqui é complicado, hein. Ah, irmão. Desculpa. Não tem como te ajudar nessa, não. Naquele ali tem como não, né. O que é que eu faço? Ô, Crane. Meu filho. O que é que eu faço? Negócio Mano, como assim minha arma tá quebrada? Eu não consertei ela Então foi só coisa da minha cabeça, mano Pô, e se eu pegar esse lugar aqui, hein, cara? Caraca, a Kreen tá cansada, hein, filho Ah, irmão, não é de nada Mas ele só levou no meu corpo Nossa senhora, mas tem muito aqui, hein Caraca, tem muito zumbi aqui, velho Então como que eu vou fazer isso? É, irmão Ô, louco, meu putado zumbi, esse que vem Peraí Hmm Ali Ah, vamos ver se isso dá certo Aê Ah, é do outro lado Mano, é pra dentro, cara Não creio nisso Tá bom, peraí Cadê? Aqui Vai ter que ser assim, mano Não vou dar conta de matar tudinho, não Até poderia, mas vai estragar muito Nosso equipamento Não vou abusar, né Já era segura já, Fih Vocês estão aí só por enquanto, só Tá, deixa eu ver Tá, vamos lá, né Não, não é área segura ainda Que merda, hein Achei que dava Pô, mas você é louco Matar todos esses bichos aqui Você Ouça, hein Tá Vou ver se dá pra fazer um negócio aqui Cadê o Aquele amarelo É, eu venho aqui, mano Ae, é bom que a gente Upa, né Nossa, um ponto de previdência Ah Claro que ia vir mais de você, né Mas você é chato, hein, Fih Desiste, não Vem Tá bom Deixa eu ver Ah, para, mano Ok Venham aqui Vou pegar essa área, mano Não quero nem saber Ah, você morreu por coisinha aqui, né Tá bom Tem mais um otário aqui E aí, meu filho, tudo bem com você? Olha Olha só quem tá ali Pera aí Estoca do jogador Nenhum item pra gente aqui Eu vou procurar coisa aqui neles, mano Ok Ok Cadê Aqui Tinha zumbi aqui Oh, mas é um lugarzinho bonito, hein Mas eu não me sentia seguro, não, mano Ó Nem ferrando que eu me sentia seguro aqui, mano Eu girei e tinha um zumbi atrás de mim Quando eu tive um ataque no coração Uau, cara Nossa É ruim assim? Tá, peraí Ô, louco, a gente matou zumbi, hein Tá bom Tem mais nada Ali em cima Nada também Peraí, então Vou fazer o seguinte É, a pistola já tá equipada Show, então Peraí, então Peraí Ah, em contra dois, sim Opa, peraí Peraí Ah, vocês estão do lado da minha casa, mano Nossa Feia Tô vendo Ô, filho da mãe Para Ô, mentira Que você sobreviveu, cara Quer ver que ele ainda vai levantar Aí, eu falei Olha isso Ainda atacou Ainda atacou Ainda Ponto Pontos de habilidades Não utilizados Ah, caraca Você não morri não, mano Peraí Vem cá Vem cá, não Vem cá Boa ideia Saia daqui Antes que eu acabe Com você Ué, esse escudo é útil Ah, se eu não souber usar Não vai ser útil, não Filho da mãe, cara Ah, boa ideia Sai daqui Antes que eu acabe Com você Tá, agora é meu Vocês podem ir embora, tá É, mano Qual vai ser É Tô poucas agora Cadê o outro Cadê o outro Vazou, né Hã Não tem nada, não Deixa eu ver Deve ser pra cá Não Por aqui Assim Nossa, quase Assim Ah, espero que tenha Coisa boa Aqui Ah Botado de bife Eu não Mas ainda esperava Coisa melhor Tá bom Ou tem coisa pra lá, mano Eu não sei se eu tinha deixado Entrando na zona segura Opa Depende Que horas são Pegar prêmio Traje de caça Ah Depois, mano Deixa eu ver Que horas são Aqui no jogo Ah, tá De boa Dá habilidades Agilidade E agora, hein O voador Isso aqui parece bom, mano Chutar enquanto escorrega Quebra as pernas dos inimigos Oh, da hora, mano Melhor ir na corrida livre Corpo mais tempo Escala mais rápido Ganho Nossa Isso aqui é bom, velho Oh, vou pegar esse Nossa Que pior Que eu tô Esse é a voadora, mano Oh, vou pegar isso aqui, mano Cara Eu Achei mais um local aqui Será que isso aqui É a área segunda, velho Espera aí Ah Ah, vocês Eu tô ligado Beleza Vamos Vamos embora, então Espera aí, mano Depois eu faço De vocês Eu vou É verdade Quer saber Não Vou fazer Do pessoal Mesmo Depois eu resolvo Com vocês O que a gente pode fazer Vamos pra lá Ai Tá, beleza Por onde a gente pode ir Por aqui Eita, tem os guia ali O que é aquilo, hein, mano Entrando em zona segura Assim, voltei um pouquinho, mano Tá Beleza Voltamos pra Onde a gente tinha acabado De conquistar Tentar um cuidado Nos carinha ali Deixando a zona segura Mano, como que a gente vai fazer Pra ir lá em cima, hein, cara Ai, fedeu Nega e enche o impact A gente não pode escalar Peraí Vamos tentar, né Aê Olha Nega e enche o impact A gente não pode escalar Ah, zona segura Será que teria itens aqui Seria possível Ter, oxe Ter itens aqui Não Não é possível Quer dizer, possível é Só não tem, né Sem nem o que eu tô falando Bora lá Peraí, mano Calma, esse aqui Colocar o escudo Muito, muito útil O escudo Eu não tinha consertado a arma, mano Muito escudo Muito escudo útil Muito Muito útil o escudo, cara Vocês viram lá Só basta pegar o time certo Encontre esse túnel aí, mano Caraca, tem zumbi ali Não, vem cá, vem cá Isso, vem cá Vem cá, você não é foda não Ah, você não é de nada O que que tem aqui, mano? Deixa eu ver Ah, que não Quem é Gazi, mano? Oxe Gazi? Não Locadora? Crane rima com trem E creme E leme E freme E extreme E meme E outro tipo de creme E... Eu posso entrar? Não Crane, vamos embora Esse cara não tá bem, não É impossível Impossível Acho que o vírus dele é pior Que eu desumbre Então, eu vim Perguntando isso Mas seu nome não é Gazi? Ah, sim Ah, isso não é certo, né, mano? Eles deveriam dizer também Não fique perto de Gazi O vírus é letal Tem um negócio aqui Vamos pegar Deixa eu ver Tem como escalar por aqui? É, mano O que a gente vai fazer isso? Será? Ah, impossível, hein? Nossa Que merda Opa, aqui, ó Ah Tá bom Bom Vamos pular, então Oxe Ah, tá Pensei que era um baú ali Mano Vai ser mó trampo Pra subir isso aí, velho Olha a aguinha limpa, hein Tá, como é que a gente sobe nessa ponta aí, velho? Ai, ai, ai É, ali Esse jogo aqui, mano Isso é doido, velho Ansiedade de ficar Meio Ixi, mano Como é que a gente vai seguir nessa ponta aí, mano? Oxe Tem que ser por ali, então Se é que vai dar Ô, mano Ah, Crane Para com isso, né? Não, ali até eu entendo, mas Ah, para Onde você vê o zumbi? Mano, como é que a gente vai subir nessa ponta aí, velho? Eita Porra Caraca, mano Eu realmente não sei como a gente vai subir lá Por aqui não tem nem como, né? Tá bom Vamos dar uma olhada aí Ali não tem como, né? Tipo, não tem um túnel O túnel não é Então Dá uma volta Aqui dá uma volta Hum, show Será? Aê Mas aqui? Aqui dá? Hum Quase Tá Eu vou Aqui, mano Um team E aí, pessoal Eu tô do Trunks Beleza Vamos Pra cá Pra cá Opa De cara Eu tô com a placa Peraí, mano Eu não sei o que vai nos esperar aqui Hum Aqui Achei Transição Encontrei o Sank Primeiro ele não quis falar comigo Mas depois que mencionei o que fiz ao Rise Os Redentores decidiram me apoiar Eles vão me ajudar a chegar ao setor zero Assim eu espero Ai, pessoal Eu não tô gravando mais vídeo de Gully Porque simplesmente, mano Não tinha como mais O jogo tava me travando muito, cara E aí vai ser chato pra vocês assistirem Então Por enquanto Vai ficar sem mesmo Aí vai ficar chato O negócio todo lagado lá, mano Eita, porra Bom te ver Eu sou o Razan Eu vou te ajudar Nas mudanças de localização De onde que é esse pessoal aí, velho É da Arábia, mano Esse nome, tipo Sei lá Razan Rahim Tá ligado? Acho que é árabe Sei lá Ah, sim Mas aí complica, mano Não coloca nenhum número Tipo 06 42 Oxi Eu também tenho uma arma, hein, cara Você tá entendendo? Você tá me entendendo? Pode ir Tô brincando Vai Mas você tá me entendendo, rapaz Vai lá Vai lá Eu tô tentando seguir ele Mas com essa lerdeza aí O pessoalzinho lerdo, mano Apocalipse zumbi Ser tão lerdo assim, cara Ah, mas foi uma boa Ficar em túnel, hein, mano Agora se um zumbi Invadir esse túnel ia ser complicado Não, a gente não pode ver ali Será que aqui vai ser um novo local pra gente? Você é o Razan? Ah, não Você é o Razan, mano Já tinha esquecido Ok Daqui em diante Você está sozinho O caminho está demarcado Eu manterei contato via rádio Foi um prazer, meu amigo Ah, todo meu, mano É pra lá Ixi, aí Rapaz, vamos ir mais a fundo, hein Tá bom É pra lá Não mostra o oxigênio dele, mano Tá bom Águia limpa Cheirosa, mano Água boa Tá, mas então É o seguinte Como que a gente vai passar por aí Ali em cima Tem como subir lá? Segue a trilha para o setor zero Talvez seja por ali Tá bom Peraí, peraí Teria como, mano Ah, para Tá, vem pra cá Eita, porra Aí Daqui A gente vai ter que pegar mais pra cá Que merda Pega aqui Pega aqui, filho Isso Aí Aí Daqui Que barulho é esse? Aí Vamos lá, vai Não, filho Não Eu vou equipar isso aqui Porque eu não sei que tipo de perigos vai ter por aqui, mano Eu não quero arriscar, tem um volátil e eu não tá com isso aqui Mas tem zumbi ali Como que a gente vai sair da... Ah, tá Tem o negócio apontando pra baixo, mano Ué, cara Nós tentamos manter o caminho livre Mas pode ter alguns infectados por aí Eles não devem ser problema pra você Olha, se não tiver volátil, não Agora volátil é de história, mano Você é doido? Aqueles bichos dão medo Nossa senhora Não vai ter volátil aqui, né? Tá bom Tomou um olhado, mano Pera aí, mano Mentira Eita Nossa, capa Vou fazer o seguinte Isso E eu preciso disso Aê Eita Eita Poxa Oh Subi, meu querido Eu me ferrei Eu me ferrei Ai Não Ai 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 Não Vocês Não Cara Mentira A gente Não vai ter que passar Nossa É Invitado, hein A gente cada vez Peraí então Vou usar isso aqui Vai lá mano, cara que é chato Vai lá Ai... O problema é se esse bicho aqui, como que a gente vai atrair? Oxi... Você tá bem, cara? Tá bom, velho. Vem cá. Ainda bem que deu tempo de usar. Pô, meu querido. Tá certo. Valeu, gente. Vai pra lá, tá? Pera aí, mano. Será que nossa arma me acha muito com a missão aqui, velho? Eita, pô. Que isso? Tá, mano. Com você eu vou ter que acabar assim, velho. Nossa! Ai, filho. Tá, aqui, ó. Beleza. Peças de metal... Aqui não tem nada... Dinheiro? Dinheiro é bom, velho. E você, meu irmão? Bonitinho. Tá. Caraca, mano. Mas nem precisa me dar bastante dinheiro, hein, cara. Bom, a gente vai ter que fazer isso aqui, né? Aê! Força, Cranny! Força, meu filho! Agora a gente tá com três kit mágico, hein, cara. Isso é um problema. Vou usar esse aqui não sou doimente... Eita porra! Eu nunca me subi lá, mano. E cara? Caraca! Peraí, tem espaço aqui? Ai, que saco em você! Tá, esse lugar aqui tá complicado mesmo. Ok, beleza, cigarros, tá bom, você não foi eu que matei? Tá bom, tá. Nada aqui, ah, é, tá, não nada, nada. Bolsa, oh, vazio, componente plástico, tá bom. Pô, munição de pistola, ah, para mano. Parece que você tinha trazido meu rifle. Rifle? Não, não tem um rifle. É, rifle de assalto? Fuzil, né? Não sei, mano. É, acho que é rifle. Eita. Inventário cheio, tá bom. Correte com prego. Ah, dá 19 de dano, mano. Vixe, para que lado, hein? Aqui? 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 Opa. Mano, para que lado disso aqui, velho? Caraca. Peraí, o extremo assim? Não? Caraca! Pô, tem que ter algo muito bom aqui, hein? Ah. O que será que vai ter? Ai, Kiko. Tá. Aqui. Marreta. Desmonto. Cadê? É... 63? Para desmontar, mano. Machadinha. Ah, mano. O que será que vai ter? Diário do Zuckerberg. Tá. Peraí. Não mais nada? Como que a gente vai passar aqui, cara? Ah, e agora? Não tem como ir para lá, velho. Lá não entende. Será que era para me explodir ali? E eu vacilei? Nossa, olha que desperdício. Ai, ai. E agora? O que a gente vai fazer? Caraca. Errou, né? Não sei o que fazer, mano. É... Ué, que estranho. Ah... Não. Ah, tá. Então vou pular de trouxa, né? Eu tenho que ver as setas, mano. Tem que mais ligar no cenário, velho. Eu não vi ela, não. O que é que tem aqui, hein? Gaze. Ó, tem para os dois lados. Ah, irmão, faz favor, né? Caceta. Tem alguma coisa aqui, velho? Caraca, vocês voltaram, mano. Voltou aqui, otários. Vai ser chumbo, tio. Tá achando que é o quê, mano? Tô poucas agora. Vem, então. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Oxi. Ui, 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 ui. Como tá brincando? Opa. Ai. Que isso? O cara começa a ficar chato demais Aê Irmão, foi bala, hein Eu vou fazer o seguinte, cara Vou trocar essa pistola aí Não dá esse rifle aqui, mano Já tem munição de rifle ali mesmo, tá ligado E melhor essa coisinha aqui Vai ser poucas agora Já chega, não quer ficar reunido? Abre aí A gente pegou, tá bom Qual foi? Tá, gente Tem que Vem aqui Vem aqui E daqui Não vai ser nada fácil Espera aí Tem como subir aqui, mano? Ah, tem Vai 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 Ai Ai, ai Ok Isso Vem pra cá, vem Eu não vou Meter o Loki por lá de novo não Deixa quieto Eita Eita É Vai Vai Subir pelo cano mesmo É É Tem nem como, mano O N Ele faz uns parco doido Mas também não é sobre o mano Tá Não Não, não Isso Agarra aí, mano Ai Ai, ai, ai Se eu gostaria de ficar assim em cima do negócio Mano, como que a gente vai Chegar ali, velho Isso Isso tem como dar certo Mas eu tô pedindo também, né, mano? Incrível Caraca, mano Meu pior inimigo nem é o zumbi É o fã Ok Vem cá Tem como ficar em pé aqui, mano? Tem não Eu não fiquei em pé naquela hora, velho Como que ficou em pé, velho? Ó Assim Tá Beleza Deixa eu ver Aê Ah, era só ter feito isso, mano Mas tá bom, a gente aprendeu, né? Que nem eu aprendi Que o grandão ali Aquele lá Ele bate nos Coisa dele Eu não sabia Oxi Tá bom E a gente Hum, tem coisa ali Tem zumbi aqui Tem zumbi aqui Ô, mas caceta, viu? Aê Aê, mano Baulzinho pra nós Tem o que aqui? Uma cachaça E gasolina Acho que não é gasolina não, é cabo, né? Tá bom Vamos lá Tô aqui por cima mesmo Ixi Ixi Tem que ir pra aqui, mano Ai, vamos entrar pelo cano de novo Ih, tá equipado no que, mano? É isso aqui Não sei, né? Vai saber se não vai ter volátil Vem Me desculpa, mas tive que pensar de forma prática Ah Esse cara me tem na mão O quê? Ei O que você fez? Ah, não Eu não tive escolha Me desculpa Vacilão Caralho Caralho O cara traiu a gente, mano É isso Bora ver o que a gente pode fazer aqui Com o mesmo kit médico Não, deixa ele vir, deixa ele vir É o que tem aqui preparado pra ir Peraí, pra gente subir ou pra gente descer? Ela vai subir, ela vai descer Tá, vem Abre aí, mano Não abre? Não é, cara Ainda vai subir Mas tem como Ué Peraí, tá tendo tiroto Caraca, mano Pô, mas aí Jogo, você vacilou? Mano, como que eu ia saber disso aí, velho? Pô Aí, moscou, mano Deixa eu ver uma coisa Será que não tem algo ali? Assim como Que a gente não viu direito, mano? Será? É, tem não Deixa eu ver Ah, mas como que a gente vai fazer, mano? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Anda, Queen Quer dizer, nada? Aê Então, aquele é o oxigênio Beleza Eu acho que é a primeira vez que eu notei ele, mano Você viu o nível do cara Agora Aí, pega mais sol A mais A Aí, agora Bs Ixi E agora Ah, tá Pra cá mesmo Mano, pra onde a gente vai, cara? Ah, tá Ah, tá Beleza Vamos dar um fim nesses caras Alguma coisa aqui? Não Nada pra cá Opa Tem coisa aqui Pega Gaze É sempre importante, né mano? Fazer uns kits aí Tá Cadê os otários? Vamos lá Vou matar esse otário, né? É isso vocês estão pensando Mas não Eu tô cansado de vocês já E agora que eu tô de arma, filho Meu Deus Eita, porra Pô, quando a gente vai estar recarregando, né? Sacanagem, né? Isso Aí É sem mosca, hein? Ah Tá bom Munição de rifle Mais munição de rifle Nada no corpinho Ok A gente vai ter que ir pra lá, mas... Tá bom Vamos ver se não tinha algo mais pra cá, mano Munição de rifle completa Nada aqui? Nada aqui Nada aqui Hum Tá bom Opa O que tem aqui, hein? Ah Foi coisa da minha cabeça, eu acho Ou foi isso aqui, mano? Mas tá completo Então, bora Vamos embora Ok, tô com o negócio aqui Já ativado E... Mano, pra gente Por onde, hein, cara? Por lá mesmo? Será que tá aberto agora? Ué Por aqui? Será, velho? Ainda não, mano Encontre o caminho até o setor zero Acho que não é por lá, não Por onde seria, velho? Por aqui? Acho que não tem como Vamos ver se tem algum lugar pra gente subir Deve ser por aqui, mano É, por aqui mesmo Hum Fico perdido, cara É... Deixa eu ver Tá Vamos subir aqui Será que Vamos sair finalmente desse túnel? Se bem que ele tá mais seguro que lá fora, né? Tá Opa Aceito Obrigado Passando a mão Hum Mais nada aqui? Oh, bom, hein? Valeu Depois você pode criar um novo item O que que eu posso criar aqui, hein? Imperatriz Kit médico Kit médico? Você tá falando, meu filho? Kit médico eu vou criar Mesmo que a gente já tem bastante Eu vou criar, assim, labaredas É, não, 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 não Não vou não Vai gastar muito componente plástico E... Ups Droga, onde eles estão? Quanto tempo tenho que esperar por eles? O necessário Não muito Eu acho que você tá morto Peraí Peraí Ah, mas você é um muito otário, hein, mano Companheiro Diga a todos pra ficarem longe dos Redentores Eles me venderam pro Ryze Quase não escapei da armadilha Merda Eu espero que esteja tudo bem Entre em contato com a Troy quando chegar ao Setor Zero Ela é a única pessoa que pode te ajudar por lá É, mas será que é confiável? Sim, foi o que eu pensei Cruze os dedos por mim Tá E... E... Largo baixo Ah Tem uma lixeira aqui só, mano Vazio ainda Tá Ok, nada aqui Peraí, mano Deu uma pulseirinha aqui Tá Vamos abrir aqui Sai finalmente Veio a luz do dia Malditos Redentores Os desgraçados estão trabalhando com o Ryze Eles armaram pra mim E eu mal consegui escapar Esse é o preço por confiar nas pessoas Pois é, cara De verdade eu sei quem são Não são eles Já pensou um Bully com esses gráficos? Ia ser da hora, né? Ih, rapaz De algo mais tradicional Como assim? Você não vai... Ah Beleza Hum Não, 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 não Difícil? Nossa Senhora, não Já não ia fazer Tá Eu vou trocar Da pistola de volta Pistola alemã Ok Da... Dessa estrelante aí, mano Ó Ih, pô Tá vazio ali mesmo, ó Tá Aí, aqui Eu vou equipar esses escudos aqui, mano Fechou Tá, vou ter que pular pra lá Ih, ó Hum Nossa, uma coisa aqui, ó Não Não, não vou entrar não Ok Bom, nova área então Vamos pra lá Deixando a zona segura É, nossa nova base então Oi amigo Posso entrar? Tem um cafezinho aí? Hum Alcool, você pode criar um novo item Vamos ver que item a gente pode criar Kit mágico Ah, eu vou sempre criar kit Criar kit mágico, mano Não tem como não criar Ser doido Uxo demais Bom Tem um zumbi ali ainda Vocês São muito Chato Eu não gosto de destruir Rápido não Eita Poxa Só Capa Só Capa 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 Só Pode ficar me arranhando, é mano Ah, capoeira Nossa É É Você desviou bem Ai, mano Não morre, velho Pronto Agora foi Ficou dificuldade, hein Mano, que sons Que sons São esses, velho Arrombar a fechadura O que será que vai ter aqui, hein? Pô, acho que já deve estar ficando de noite Antes de ir para aquela missão Eu vou dormir, mano O que é que tem aqui? Ah, tá bom, né? Melhor que nada Tem coisa ali, é? Vamos ver o que é que tem, então Pra cá, pra fora Meu Deus Eu simplesmente não acredito que eu passei por aqui E não vi isso aqui, mano Ok, né? Eita, poxa Tá Ali Alguma coisa? Não Beleza Mano, que horas são, cara? Ah, 7h15 Tá de dia Não tá... Tá de dia Então a gente passou a noite lá, mano Não tem nenhuma ervinha aqui? Referências Olha A gente pode pegar isso aqui E pode ir pra lá Ok É, bom observar bem, né, mano? Eita, poxa Hum, tá bom então Bom Que tal Que tal Eu vou ir fazendo parkour, mano Quero... Quero explorar Quero ver se tem itens aí pra gente pegar e tal Nossa E... Eu vou ver se... Na verdade eu devia ter guardado umas armas, né? Quer saber? Eu vou guardar umas armas Eu... Já volto, é rapidão Ok, bem pertinho mesmo Tem zumbi ali, já? Vocês respawnaram? Ou vocês já estavam lá, não? O que é isso? Vocês já estavam lá, mano? É... E aí, como que a gente vai voltar pra lá, mano? Oh Sobe aqui Vem, mais um Ah, os dois de uma vez é foda Quer saber, mano? Sobe de novo Sobe de novo Tá Bom Eu quero tentar subir na base, mano Voltar pra base, quer dizer Não, não Como é que a gente vai subir por aqui? Tem como não subir aqui? Caraca, eu achei que dava, mano Espera aí Espera aí Eita porra Tá, vamos fazer assim Sobe aqui Ok Eita, tem coisa aqui, hein? Gazua Mano, tá vendo? Mano, tem que explorar mais, cara Senão... Que doida, a gente vai passar perreque depois Se eu ficar jogando assim Sem explorar direito, mano Ah, não posso criar no item Certeza que é kit médico Mas é bom Não é ruim, não Hum, olha só Que doida, velho Que que é isso, hein? Componente eletrônico Vamos arrombar Caraca É... Esperava mais Tá Tem algo aqui Fita de vedação Ali a gente já viu É... Aqui não tem nada Lixeira Gazua Por que jogarem uma gazua na lixeira, hein? Qual que tanto CD é ali, mano? Tem uma lojinha ali Corajoso, hein, mano Fazer uma lojinha bem aí, cara Eita porra Tem como a gente... Tem como a gente subir por aqui, não? Acho que não Ir por aqui, tem como? Não Não Por aqui, acho que tem A gente não vai tomar um choque ali, não, né? Aê Ok, zona segura Mano, eu quero aquela mochila lá, velho Cadê? Que eu posso guardar item, etc Cadê ela? Tá lá dentro, será? Não é, mano Não Não queria meu... Peraí É aqui mesmo, eu acho Vamos ver Apesar da armadilha nos esgotos Cheguei inteiro ao setor zero Agora tenho que achar a Jade Mas tenho medo disso ser como procurar uma agulha no palheiro Talvez Troy saiba de alguma coisa Espero que sim Espero que não seja traíra também Tá, mas... Ah, cara, sério Eu vim aqui achando que ia ter coisinha, velho Então, a gente tá fiado Se a gente achar alguma arma É... boa Você torcerá Vamos ter que... Jogar uma fora e pegar ela Pô, é sacanagem Realmente não tem coisa aqui, mano Ah, não tem Tá bom Tá bom então É, vamos ter que ir pra lá, né mano Bom, galera, então eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrando por aqui Tô ficando por aqui Bom, a gente continua no próximo vídeo Muito obrigado por ter assistido Valeu E falou